Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Judgment, essa aqui é a parte 3 da série. Eu fiz aqui umas alterações no gráfico, né? Abaixei mais um pouco, mexi num negocinho aqui de NVIDIA. Vamos ver se dá uma melhorada pra não dar aqueles bugs de tela igual deu no final do vídeo passado, tá bom? Eu vi que é a cidade invisível, bugada, né? Infelizmente meu processador i3 de nona geração tá na hora de eu trocar, né? Mas falta money, money pessoal, senão já teria trocado já, juro pra vocês, né? Enfim, peço desculpas aos imprevistos aí. Se vocês estiverem curtindo aí esse vídeo da parte 3 também, peço por favor pra deixar o like e compartilhar pra ajudar, tá bom? Bora lá. Talvez tá gravando certinho aqui, mais uma vez. Tá, tá ótimo, bora. Tá, tá ótimo, bora. Tá, tá ótimo, bora. Tá, tá ótimo. Tá, tá ótimo. 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 Bora. O maluco pesquisou, né? Pra saber que tinha isso, velho. Pensa. Seguindo aqui. No Lost Judgment tem um skate pra gente usar, né? É bem legal. Mas aqui é só indo correndo mesmo. Eu não quero ficar usando viagem rápida com táxi, que eu tô com pouca grana, né? Grana a gente só vai farmar mais pra frente, né? Liberar o minigame do gatinho. O minigame do gatinho é muito bom. Eita, ó o negócio bugando. Ó o negócio bugando. Eita, ó o negócio bugando. Eita, ó. O negócio bugando. Eita, ó o negócio bugando. E aí Ah Ah Isso aqui é aqueles momentos, gente, que eles não colocam dublagem, né? Pra economizar nos gastos, né? Claro, tem gente que reclama, mas é assim que funciona a franquia. Eu, particularmente, compreendo isso e nunca me incomodei, porque tem um monte de franquias que fazem isso também, né? Então, é assim que funciona. Pronto. Após virar amigo de alguém, às vezes você receberá itens ao visitá-lo. Se não receber um item, a gente vai voltar mais tarde. É o poder da amizade. Fairy Tail. É, eu adoro Fairy Tail. Medidor de amizade. Bom, vou deixar aí pra vocês que quiserem ler, que eu já tô ligado como é que funciona, então... Pra mim não é novidade. Cadê o chão bugado? Cadê o chão bugado? Ah, sumiu o chão bugado. Bora. Vagabundo. Bicicletada. Tome. Bicicletada. Uma vez. Tomei. Muito bom. Opa, 8 mil. Tomei. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí